Música Sem dúvida nenhuma este é um momento muito especial, muito relevante para a cultura em Goiás E o governo está de parabéns por incentivar esse retorno tão esperado depois dessa pandemia que tanto nos angustiou Mas agora felizmente graças ao empenho dos profissionais, da saúde, dos técnicos, dos produtores E o avanço da vacina e o comportamento das pessoas se cuidando estamos aqui no canto da primavera Essa festa que realmente deve continuar, deve acontecer Muito obrigado, valeu muito essa participação nossa Dia de Santa Bárbara, Inhansã, rainha dos raios e das tempestades Abençoe, abençoe a bomba de Chiba O Canto da primavera é um super festival que traz grandes nomes da música nacional Há 20 anos para a cidade de Pirinópolis E esse ano com essa edição tão especial, dando prestígio e dignidade e importância para os músicos de Goiás Um festival feito 100% com músicos de Goiás Abençoe, abençoe a bomba de Chibá E esse ano com essa edição tão esperado, é um super festival que traz grandes nomes da música nacional E aí, o que me dá, o que me dá, a casa é sua A casa é sua, não repare por favor Toda desordem, de repente se escalou Meu coração e a casa morou Meu coração e a casa morou Meu coração e a casa morou